Eu nem sabia da existência de um prato chamado tuile, mais especificamente tuile de azeite. Mas Ana Maria, sofisticada que ela só, decidiu ensinar a fazer um desse ao vivo. E Ana Maria Braga, você sabe, né? Só ensina a receita facinha pra dona de casa, aquela receita que não tem chance de dar errado. Quando você olha, você acha que é uma dificuldade terrível fazer uma tuile, né? Mas quando você vê a simplicidade do negócio, meu Zé, eu inclusive, antes de eu dar a mistura ali, eu já vou colocar aqui, que ela demora em média de 3 minutos e meia, 4, pra ficar pronta. E aí começa o preparo do bendito tuile e o mau presságio já se instaura no ar. E aí vou colocar uma coisa que você fala assim, mas isso não vai dar certo? 25 gramas de farinha de trigo? Então é que chega a hora de preparar o tuile de fato, e aí... Aí, o lourinho... Olha a situação. Olha a situação, hein? Ih, vai queimar e não vai sair. Ih, caramba! O que aconteceu? Vocês fizeram com esse azeite? E não é fácil, hein? Não, esse aqui é pior, Mariana. Grudou, né? É, grudou. Mas calma, que na segunda tentativa tem que dar certo. Vai dar certo. Deixa eu ver essa aqui que não queimou tanto. Deixa eu ver se sai. Vê que as coisas nem sempre dão certo, né? Normal. Dão certo, mal mesmo. Tem que soltar na lateral aqui. Ó, na verdade ela tem que soltar inteirinho aqui, ó. E ela não soltou. Não. Olha, eu juro pra vocês que dá certo. Ana Maria decidiu então chamar o intervalo pra tentar acertar as coisas. E no retorno, sim, fazer o prato dar certo. Vamos conferir então? Estamos aqui no finalmente da nossa twillie novamente. Mas se aí você vai usar um pedaço só, não vai? Então você faz assim, ó. Coloca aqui, ó. Não joga fora. Ela tá muito fininha. Eu acho, eu não sei se é porque precisa colocar mais ingredientes. Eu vou testar e digo pra vocês segunda-feira, tá? Não deu não, agora. Não dá, não dá nada. Não dá. Mas esse prato refinado aí foi algo muito complexo. Não se preocupa porque Ana Maria também sabe encher linguiça na TV. Aprendam a ordem de produzir uma linguiça artesanal com essa técnica infalível. Você vai fazer ligando a máquina. Vou ligar aqui. Vai moendo ali. A linguiça vai sair ali. Você vai riqueando aqui, ó. E ela não pode ficar com ar, tá? Tá. Não aconteceu que não tá saindo. Só montar a máquina direito também, né? Aqui tiver o ar. O que aconteceu aqui, gente? Que a linguiça não vai... Você deixou tampado o tubo? Não tá passando. Bom, na máquina montada direito, eu não testei essa máquina antes. A carne vai sair por aqui, que não tá saindo. Não sei por que razão. E eu vou saber o que aconteceu com a montagem dessa máquina aqui. Deu ruim, hein? Deu ruim aqui na máquina. Lavamos nós pra internet de novo. É triste, mas... É a vida! Uma reportagem no encontro mostrava a bonita história da Bárbara, garotinha de 9 anos de idade, que ensinava um vendedor de picolé, o seu Zezinho, a ler e escrever em Crato, interior do Ceará. Tudo isso foi muito bacana de ver, mas quando chegou o momento de falar ao vivo com o seu Zezinho, o fantasma das coisas errada assombrou Fátima Bernardes em um dos momentos mais desconcertantes da TV. Depois eu quero voltar aqui pra ver ele escrevendo o nome completo, tá bom? Tá bom. É isso aí. Vai aprender a escrever o nome completo, né? Se Deus quiser, Nossa Senhora. Posso mandar um abraço pra Fátima? Pode mandar. Saudade do seu jornal com bônus. Ela é marido dela, né? Muito obrigado, seu Zezinho, pela sua entrevista. Tá aí. Essa história linda e motivadora aqui da cidade do Crato, no Ceará. Eu volto com você, Fátima. Manda um beijo pro seu Zezinho, agradeça muito pelo carinho, diga a ele que eu fiquei muito comovida. Aí a gente tá aqui jantando todo mundo, o I, o Túlio, o Vinícius. Ninguém acertou! O programa é o Fábrica de Casamentos, vocês já devem conhecer, realiza o sonho de produzir casamentos faraônicos pra noivos exóticos. E um dos principais momentos do programa, o grande ápice da festa, é quando os recém-casados vão ver o bolo preparado pela Beca. Porém, durante o casamento árabe da Kelly e Cauê, Beca demorou dias pra preparar um projeto lá de um bolo maravilhoso, mas a avó do noivo simplesmente odiou. É esse? Eu já assisti programas dela, cada um mais lindo, me espantei. Olha a carinha da dona Eva que tá pronta pra dar um piti. Você conhece a árvore do cedro do Líbano? Quanto tem um cedro do Líbano? Dois metros? Dois metros? Vamos desligar deles. Ai, dona Eva. A dona Eva pegou a caneta da minha mão, quer desenhar o bolo. É muito brilho, muito cheguei. Templo árabe. Sabe aquela coisa linda? A gente quer algo com mais presença, entendeu? Deixa, faça ela entender. Tá delicadinho, mimizinho, delicadinho. Puxa vida. Tá teimando comigo. Mas não pense você que presepada como essa só acontece na TV brasileira, não. Durante o programa How I News Now, jornal afiliado da CBS, o convidado era Bruce Silva, um cara que se auto-intitulava mestre em Kung Fu. Bruce Silva. Eu não sei se esse cara é um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Espero que não seja brasileiro. Bruce tava ali pra mostrar suas técnicas milenares. Mas a principal delas seria quebrar um tijolo de concreto com um copo de vidro em cima sem danificar esse copo. Grandmaster Bruce Silva aqui. Há uma grande demonstração que vai acontecer na próxima semana, Saturday, mas agora temos um sneak peek. Então, vamos começar aqui, é certo? Sim. 21,2 lbs. É o bolo lá. Sim. Ok. E por que o gelado? Eu vou romper aquele câncer com aquele gelado, sem romper o gelado. Você está pronto? Eu estou pronto. Ok, vamos lá. E você vê aí que o tiozinho quebrou um tijolo enorme com os dedos enfiados dentro do copo. Mas o que parecia ser o dia de glória do Bruce acabou se tornando numa das maiores gafes da TV mundial. Isso é incrível. Espera, e para ser honesto, eu realmente senti essas bruxas. Essas são reales bruxas. Eu quero dizer, não tem... Oh, oh, oh! Uau! Ah, check it out, baby. Guns. Guns? O que the hell did you do that? Oh, my God. Ok, ok, ok. Ok, ok. Yeah. Eu estou desculpando. Ok. Definitivamente um dos tiozinhos mais cara de pau da história das artes marciais tudo. Ok, o que é isso aqui? Isso é 110 lbs. Ok. Com a cabeça. Ok, vá para. Não se toucha. Eu não se toucha. Eu não se toucha. Ok. Ok. Ok, eu estou. Concentrate. Uuuu! Você sabe o que? De qualquer forma, isso foi impressionante. Isso foi um bom trabalho. Bom trabalho. Se você sempre sonhou em quebrar um vidro com uma martelada absurda para descarregar o estresse do dia a dia, esse repórter vai nos mostrar que isso não é tão simples quanto parece, pelo menos para ele. Nosso amigo aí não é brasileiro, mas não desiste nunca. Lá vai ele agora com mais fúria em seu martelo. Agora sim, última tentativa. Momento de expectativa total, ele se enche de raiva e consegue cuidadosamente abaixar o vidro do carro. All it takes is just a couple of seconds for a car prowler to get into your vehicle. Need a hammer, make sure no one's around. How is that possible? Não consegue, né? Fala galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui. Foi! Valeu! Tchau! Tchau!